Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês aí do outro lado da telinha estão no canal Minas.car. Meus queridos, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade e hoje nesse friozinho de São Paulo, Guarulhos e capital, enfim, tudo mais que vocês quiserem, está friozinho né rapaz, está muito friozinho, mas deixei um videoclipe de miniaturas, de evento, coisas que passaram assim no canal muito legal e dando uma geralzinha também na coleção, algo aí para o seu entretenimento né, para você curtir aí nesse friozinho, sentar no sofá, dar um pause, pega uma pipoca e bora lá assistir o vídeo curtíssimo, 5 minutinhos, mas com conteúdo muito legal para vocês. E rapaziada, rapidinho, um minutinho, me justificando aqui, essa semana e a outra não teve vídeos de quinta-feira, mas nós vamos voltar normal tá, normal é 3 vídeos por semana, então vamos voltar normal, o horário aí, de domingo eu estou colocando entre 11 e meio-dia e de semana está saindo de terça e quinta, é isso, mas esse agora eu vou soltar no sábado para vocês, devido né, já não ter quinta-feira, então para não ficar só no domingo, eu estou soltando aqui no sábado à noite para vocês. acho que é isso, me justificando aí, pedindo perdão a vocês, eu estou me preparando aí para um equipamento legalzinho, que eu vou estar mostrando né, adquirindo, já adquiri a galera que é membro né, que além de ajudar o canal, ajuda demais galera, é muito importante, é um valor aí pequeno, não vou falar que é de graça, graça super barato, que não é né, mas é um valor aí, é um preço de um pedaço de pizza, de uma coxinha, pelo menos aqui em São Paulo é esse valor né, então vale a pena, você vai estar fortalecendo muito o canal, ajudando nos projetos, a nós trazermos mais coisas legais para vocês, e vocês vão estar a par das novidades, das coisas em primeira mão, tanto que a galera que é membro, fala nisso, o Ericão foi o segundo a ser membro hein, Ericão aí, que sempre participa do quadro coleções, olha que bacana, ele foi o segundo a ser membro, aí Eric, ó, embaralhei tudo aqui, aí Eric, novidade aí ó, para você em primeira mão hein, praticamente o primeiro, praticamente o primeiro aí, o segundão a ser membro, então vocês ficam sabendo tudo lá, lá eu já mostrei essa novidade, novidade, a galera já curtiu, tá bem legal, então sempre que tiver novidades, coisa diferenciada, nós vamos estar primeiramente mostrando aos membros, e claro, depois, mais pra frente, vocês vão estar sabendo, logo logo vocês vão saber dessa novidade, mas a galera que é membro já sabe né, não vai falar nada aí Eric, ó, o máximo que você pode falar é se é legal essa novidade ou não, qualquer coisa você comenta aí, ó, essa novidade aí que nós ficamos sabendo em primeira mão é muito legal, só, não vai entregar, pelo amor de Deus aí, para a galera ter um pouquinho de curiosidade, e claro, nos ajudar, seja membro galera, ajude o canal para a gente cada vez mais, né, cada vez que a gente possa trazer novidades para vocês. É isso aí galera, obrigado a todos, muito obrigado mesmo, olha, foi um mês maravilhoso, agradeço a todos aí pela colaboração, pelos comentários, nosso canal está crescendo galera, e é graças a vocês, muito obrigado pelos compartilhamentos, sou muito grato mesmo, saiba que todos, independente se paga, se não paga, não importa, vocês estão no meu coração, e as minhas orações são para vocês, né, para que Deus abençoe, dobra, ajude muito vocês, saiba que aí eu estou sempre pedindo ao Papai do Céu para guardar e proteger vocês aí, a qual, né, vocês têm ajudado demais o nosso canal, a nossa comunidade, né, eu fico muito feliz da galera que curte o quadro coleções, que se envolve, que fala, o Cassião, aí eu vivo, às vezes ele responde a galera que faz pergunta, nossa, Cassi, eu fico feliz, eu falo, nossa, isso é sinal que eu estou deixando vocês à vontade, vocês se sentem do canal, né, isso é muito legal, eu estava comentando para a minha esposa, eu falei, meu, que legal, né, fico feliz de passar isso para vocês, porque é uma comunidade, é todos nossos, eu sozinho, não precisava nem postar vídeo, porque para que eu mesmo vou assistir os meus vídeos, né, sozinho aí, até seria para um registro, mas a gente está dividindo com vocês aí, e vocês também dividindo comigo, olha só que legal, através do quadro coleções, as novidades, as coisas que nós temos, né, as nossas coleções, logo mais, galera, vou estar indo em loja de miniatura, tá, eu sei que eu estou devendo, eu não lembro se foi o Cassio que me cobrou, foi o Evandro, mas logo mais estou indo em uma loja de miniatura para mostrar para vocês, eu pretendo até, durante essa semana, ir lá para a quarta, quinta-feira, eu vou ver se eu já consigo ir gravar, é que está tendo muitas coisas aí, galera, mas é tudo para o bem, para o nosso canal, né, para o bem do canal, aliás, então vai ter muita coisa legal, desculpa eu estar tomando um pouco do tempo aí, mas quem gosta do canal, é legal ficar sabendo das novidades, então está vindo muita coisa boa, galera, dá uma impressão que está meio abandonado, deu uma travada, mas não se preocupe, eu estou me preparando, estou me, né, quem é membro lá, quem já está, né, participando, ajudando o canal, já sabe o que é, então eu estou me preparando, estou me atualizando, vai vir coisas muito legais aí para vocês assistir, entretenimento legal, galera, mas para isso, claro, eu tenho que fazer cursos, pagar, eu preciso melhorar para trazer algo melhor para vocês, né, um entretenimento legal para vocês, aguarde, vai vir coisa bacana aí para nós, tá bom, meus queridos? Fiquem com Deus, obrigado por tudo, e fiquem com esse videoclipe que está muito legal, abraço, tchau, fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.